Abertura é massa, mas só essa parte que... Eu não sei. O resto da música é legal também, mas esse começo é muito massa. Vocês chegam a dar uns arrepios. E aí pessoal, eu quero dizer que estamos mais ou menos com Valkyrie's Chronicle começando agora o capítulo 2. E eu não... É, aí eu lembrei agora. Ele estava... Ele tem que resgatar a irmã e as pessoas na casa dele. Oh, porra! Oh, 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 oh! Errou? Meu Deus, não! Não tem problema. Você é pregnant ou não é? Quem importa? Não vai fazer diferença quando ela está morta. Ignorância é um massa, né? Agora... Você vê o que ela está vestindo? Olhe uma boa olhada. Ela é um escuro. E isso explica. Eu pensei que esse lugar estava morto. Agora eu sei o que faz. Então... Nós conseguimos... Um frio e um frio. Um frio. Um frio. É uma farmácia regular aqui. Oh, 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 oh! Oh! Espera aí! Espera aí! Espera aí! O que? Eu vou agradecer por assistir a sua língua nesta casa. Você tem que ir embora agora. Espera aí! Ela deu tipo... Uma estrelinha. Distraiu os caras. Pegou a arma. Armou? Esses são os soldados mais... Destre... 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 Estre... 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 Mas Martha... Eu acho que ela... Martha! Isso não é bom. Ela está indo para trabalho. Deixar ela seria perigoso. Certo. Bem... Nós não podemos apenas deixar ela aqui. O que vamos fazer? Sim! Há muitos imperiores lá, Is. É só um problema de... Estre... 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 Que... Seja bem... Os caras deixaram a mulher dar uma estrela. Pegar uma arma. Recarregar... Recarregar... Carregar ela. E... Ainda foram distraídos pelo... Pelo... Pelo carinha entrando na porta. Ao invés de tipo... Dar logo um tiro na mulher. E evitar qualquer coisa. Ainda conseguiu ser acertado na nuca. Era... Tipo... Distraído não estava. Quer dizer... Não sei... A estrelinha dela era muito boa e não sei o que. Oh meu Deus! E ainda assim... Mesmo depois de ter tomado um tiro... Ele não reagiu. Ele só tipo... Virou de costas e... Xingou ela. O que? Eu não sei se realmente é assim que acontece... Mas geralmente... Mesmo... Sei lá... Nunca tomei um tiro. Ainda bem que eu nunca tomei um tiro. E nem quero tomar um tiro. Ah! Anyway... Bom... Agora tem um tanque. Vamos ver se eu consigo... É... Igualar as coisas. O que é isso? Sim. Welks... Você fez curso de armamento. Não. Sim. Em uma escola... Uma vez. Ele fez tudo... Não foi na escola... Pô! Ele quer ser professor, né? E nós podemos mudar... Vamos ver a aula de arma. A aula de tank. E ela também fez uma aula de tanque, pelo jeito. Ok. Não, tipo, coisas básicas que se aprendem na escola. Como usar uma arma, como ir na guerra e como usar um tanque. Simples assim, pô, todo dia. Dissara, estamos prontos para rodar? Engajando o motor. A Edelweiss está pronta para o deploiamento. Alicia ainda poderia estar lá, rodando boletos, achando tempo para as pessoas se evacuarem. Aqui é o plano. Vamos pegar a Alicia e sair da cidade. Ok, Edelweiss. Lembrando que tem um tanque junto com ela, né? Aqui está o brief para essa operação. Mas você não está comigo. Como você está falando, operação? That's bullshit. Ah, quer dizer que ainda estão... É o mesmo terreno. Certo, precisamos defender. Eu provavelmente tinha que destruir a gate. Tentar destruir. Obrigado, Edelweiss. Beleza, we need to do simplex from the start point gate. Over. Então, dessa vez, a missão não é de matar pessoas, nem de chegar de um ponto a um ponto B. É proteger o ponto, né? Beleza, eu tenho isso. Mas, cadê o meu tanque? Eu já estou com o tanque aqui? Se essa gate for, haverá mais causativas entre as pessoas da cidade. A cidade vai defender essa gate para que as muitas pessoas possuem se pudessem se derrubar. Ai, meu Deus. Tem um segundo? Escute perto e eu vou explicar. Ok, mais que pra três. Sandbag, Sandbag, Granade. Ah, é verdade, eu não sei, né? Eu nem vi se ela tinha... Alguma outra arma. Eu vi que... Embaixo tinha... Apertar Tab. Próximo, defenda. Apertar Tab. Apertar Tab. Apertar Tab. Hide, hide, cover, não vou proteger o de uma vez. Hum. Ah, tá. Massa. Não, viu, sim. Base, recover, freio. Ah, que massa! Isso é massa! Eu tenho granada sempre, quer dizer... Certo, eu tenho quatro unidades, né? Quer dizer que esse eu... Não. Cadê o meu tanque? Isso é um pouco de burro! Vamos fazer isso! Espera aí! Se eu me levantar, como é que eu faço? Está mais longe? Não! Granada no pé! O que é isso? Ragnaldo! É limitado! Espera aí! Mas a granada não está chegando até lá! Como é que eu faço? Hum... Já sei! Vou para aquele lado ali! Jump! Enfimido! 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 Certo! Vamos tentar! Eu não acho que vai alcançar... Fail! Hum... Oh shit! Eu não acho que vai ser uma boa ideia não! Ah... Acabei de usar uma granada assim que... Caraca! Eu não... Eu pensava que ela poderia quicar e tal... Mas não! É tipo... E chega aqui! Acabou! Hum... Hum... Vamos tentar atirar, né? Será que eu alcanço eles aqui? Vamos ver! É! Eu estou alcançando, mas não tirou nada de dano! Não, nada de vida! Hum... Que droga isso! Vou fazer o seguinte... Eu vou... Pegar ela... Atirar... E... Caraca! 22! Certo! Vamos... Para cá! Caraca! Isso vai ser muito tenso! Eu não posso simplesmente ir para frente! É! Quase ok! Eu vou encerrar aqui, calma! Vamos ver se eu perco mais turnos na próxima vez e ver... Onde é que eles vão se posicionar! É! Ele vai andar com os tank! Zerdano! 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 Oh shit! Uh oh! Hum... Hum... Safada! Mas ele está desprotegido... Então é muito mais fácil acertar ali! Ah! E dá para matar! Ai! Que droga! Pô! Ele está escondido atrás do tank! Safadeza! Não! Ele matou! Sim! Boa! Peraí! Ali é o cap... Oh! Eu vi! Eu vi! Ah não! Ah! Caraca! Shhh! Eeee... Lasqueira! Oh peste! Zero de dano? Só isso de dano? Sério? Ah caraca! Não! 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 Uh! Pensei que ele ia matar! Ah! Peraí! Ele não é o capitão! Hum... How about Ragnald? Isso que eu queria ver! Mas more damage than Silerd Stark or the defense! Então, fa... Peraí! 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 Tá, vamos ver. Posso... Place-te on no one to use them to kill yourself. Caramba! Eu vou precisar de ajuda. Já sei o que vou fazer. Primeiro. Primeiro vamos sentar. Caraca! Quanto dano ele... Eu preciso causar. Tem muita vida esse cara. Muita vida. Eu acho que é impossível matar esse rei. Eu preciso mover ela pra cá. Eu acho. É, eu acho que eu vou fazer isso mesmo. Vamos mover ela pra cá. E usar oito ele cura. Cadê ele? Oh, shit. Cadê? Não! Se cura! Ah! Será que cura muito isso? Não cura nada! Ah, caraca! Ah, vou matar aquele cara ali. Fuck you! Calma aí! Segura onda! Ahn... Eu posso curar... Será que eu posso curar ela de novo? Vamos ver. Isso! Eu posso. Agora sim! Pô, mas gastei dois turnos pra... Guardar esse CP. Não, não tem o que fazer contra o tanque. Talvez... Joga a granada no tanque. Ahn... Não! Se isso continua... Como faz? Como faz? Caraca, esse cara... Oh, shit. Ahn... Ok. Ainda bem que não causou nada de dano. Mas eu preciso jogar... Granada nele, então, né? Oh! Peraí, ela não tinha cover, não? Ah, droga. Eu acho que ela não tem cover direito contra aquele cara. Ahn... 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 É outro Shot Trooper. Tá aqui, pariu. Como é que eu vou fazer? Uma granada alcança até lá? Eu não faço ideia. Ae! Tank! Ahn... Ahn... Oh... Oh... Hey, olha! É um tanque! Hum... Será que eu vou pra cima? Pra aqui? Acho que eu vou pra isso mesmo agora. Vamos fazer isso! Tanque! Ahn... Ahn... É um tanque! Ahn... 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 Peraí. Prequais a peito turrets sobre a Kerm. Ok, eu pensava que eu não podia mais andar. Alicia, desculpe que estamos tarde. Welkin, você tem um tanque? Sim, eu estou surpreso também. Nós podemos falar mais tarde. Agora nós precisamos parar esses soldados. Sim, vamos matá-los todos! Os tanques de inimigo foram acertados, Welkin. Voltando para o combate anti-tank. As ferramentas de armazenamento 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 de armazenamento. Ok, vamos levá-lo abaixo. Vamos fazer isso! Eu não posso andar mais. Eu tenho três medidas de meios de ataque. Anti-armor, explosivo de morta, morta... Ok, anti-armor são bons contra... Tanks. Explosive... É bom contra várias unidades. É bom contra 잘? Mesmo para uma reassura. É bom, mas... Deixamos um Ah, peraí, treats são as correias, é? Massa. Eu não tenho mais um Mortar, tem um inimigo ali, tem um tanque aqui, mas eu preciso dar um jeito no tanque. Vamos fazer isso! Chaaa! Ah, que merda. Fire! Esperaí, eu errei foi! Tá, vamos... Vamos usar a granada. Não! Não pula não, minha filha! Vamos fazer isso! Boom! Ah, mas só tirou o cover. Que droga. Ainda tenho como dar tiro, mas ela vai... Eu vou curar ela. Isso, cura, cura. Bom, encerra aqui. Nossa. Ó, gastei todos os meus CPs. Ainda preciso proteger o... Ah, os tanques não reagem não? Ah, que droga é isso? Bom, pelo menos o Tank não tá atacando o portão, né? Menos mal. Não, isso. Ah, chique. Caraca. Que roubada isso. E eles tão agente rápido o suficiente pra não tomarem mais contra-ataques. Não! Se o Tank atacar ali, o portão, eu tô ferrado. Não, não. Então, eu tenho que dar um jeito. Será que eu posso... Passar por cima do cara? Hey, yeah! Eu posso assassino do cara? Eu causei dano. É... Algum dano. Vamos tentar eliminar o Tank. Agora! Ei, pô! Olha, ele deu a tira! Tirou... Ele vai atirar aqui. Ele atirou pra cá. Pum! Pum! Acertou aqui. Meu Deus do céu! Ok. Ah... Aqui. Vamos! Bum! Ah... Só pegou um cara, foi. That's bullshit! Ah, velho. Digi o Tank é muito massa, mas... Pô! Errar aquele tiro ali foi tenso. Demais! Tá, massa. Menos mal. Ah, é porque não dá tempo pra o Tank reagir. E o Tank não reage, ó. Não tem contra-ataque, né, pelo... Percebi. Uh-oh! Eu perdi? Perdi. Ruins. O Homem está cair. Eu... Oh! Didi! Ah... Ah... Que menos. Bom! Let's do this again! Tá, mas eu vou fazer o seguinte. Vamos, primeiro... Andar pra frente... Não... Isso não! Vamos tirar os covers. Tentar tirar esses covers aqui. Ok. Um cover a menos. Aterrar aqui. Não quero nessa posição, então. Vamos pegar ele e atirar. O carinha que tá ali na cara do garara. E aqui não toma dano nenhum. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô vendo. Outro agachado. Não. Ah, que se dane. Na verdade, eu posso usar esse cara Pra ir até aqui. E tentar fazer alguma coisa. Vamos pegar. Oh! Tem um inimigo ali, ó. Nossa, rapaz. Tá. Foi uma péssima ideia isso. Vamos só, ó. Ficar aqui mesmo. Acho que deveria ter recalhado ali, mas beleza. Citar de novo na próxima. Ah, caraca. Isso é injusto. Só que não tá tomando nada de dano. Tirou um de vida. Um do tanque. Mas só o tipo... O de que atirou lá atrás, ele quer acertar mais do tanque. Calma, meu filho da vida. O cara tá tipo... De pé, você não consegue errar. Ah, caraca. Isso. Tá. Acaba com ele ali. Aê! Acho que tirar aquele cover valeu a pena. Hum. Agora é aquele cara. Esse que não tem esse. Espera aí. As balas não protegem não, né? Não. Ah, tirou bastante. Tirou muito. Se comparar com o que eu queria dele. E outra cara aí. Isso. Isso quer dizer o quê? Que eles agora tem um CP a menos? É pra... Eles pedem um CP quando eu faz isso? Eu não sei. Hum. Que causa de tudo aqui não falta um dano direito. Eu não sei se minha granada chega até lá. Não posso fazer nada se eu não testar. Toma muito dano, isso. Não. Não alcança. Que droga, isso. Ele tem ganada. Não, não tem. Eu vou fazer o seguinte. Isso. Pronto. Tu vai lá. E agora te vira. Hum. Gostei. Joga, tá parado. Aí, te esconde. Não. Ela tem que ir suficientemente pra tirar? Ela tem. Só não pode agarrar. Caraca, ele toma muito queira pra mim. Uma festa, hein? Vamos, vamos, vamos. Coitinha de tira. Isso é um pouco. Um pouco. O que é que eu faço? Ah, perda. Não! É, não! Vamos, Scout. Ah, caramba. O personagem tá morrendo. Eu não sei o que eu vou perder agora. Você vai ser pelo personagem ou você vai ser pelo portão. Pega ele! Ele ainda tem aquele cover mesmo, né? E ela não tem nada de vida também. Hum. Ah, não. Que merda isso? Uh! 16 de vida! Caraca, no próximo tom eu tô pegado. 16 de vida, como é que eu faço? É, tanque! Aleluia! Eu tenho como dar dois turnos pra mover o tanque. E... Alright! Vamos tentar não perder muito tempo. Oh, tem um tanque? Yeah! O que é? Deal with it! Vamos tentar andar pra frente. Fazer aquela mesma coisa aqui pra mim. Não dá pra... Mortar. E vocês... BOOM! Tricolqueu! Ó, não sei se foi triplo. Ah, ok. Ele ainda tá vivo! Eu vou fazer o seguinte. Agora, vamos andar pra frente. Passar por cima desse cara. Antes de você. Andar pra frente. Não. Isso aqui. Antes de tanque. Eu tenho que destruir isso mas tá possível. Isso. Confira. Hey! Não tirou tanto quanto aquela outra vez. Dá só um bullshit. Vou dar esse cara pra curar ela. Não! Não! Caraca! Tentar mover ela agora. Agachada mesmo. Aí, vamos! Vaiá! Troca! É! A gente tem que se livrar daquele cara logo. Pelo que eu tô percebendo. O tanque tá... Ele tá ignorando o... O portão e se focando no outro tanque. No outro tanque. No outro tanque. Ainda tem outro trooper, né? Que vai chegar. Isso. Uh! Se ela morresse agora ia ficar muito puto. Ae! Pronto! Só preciso do turno dela agora pra matar esse. Caraca! Ah! Quatro de vida! Caraca! Que sorte! Caraca! Que sorte! Caraca! Que merda! Era Game Over ali já Na mesma hora Não, segura Eu não sei Eu lembro que ainda tem um outro para a troca Que dá pra vir Cadê ele? Ou será que eu já matei? Sem querer Será que é aquele cara ali? Não, cara, cara BOOM E aí é Agora sim Isso Pai que já era Cadê os troços dele? Teto pai, o que você importa? Isso Agora você é meu herói, Welkin Os Imperials estão secarem por agora Parece que nós temos um pouco de tempo Pelo menos É, né? Eles só tinham um tanque pelo jeito Que a gente tem Wait, what? Welks, Welks É um garoto Martha tinha um garoto No meio do tanque Sim No meio do tanque Eles são perfeitos Bom Agora vamos ficar mais caros Como vamos sair da cidade É, é o melhor lugar Para, tipo, totalmente seguro Bom, seguro estava, né? Droga num tanque Bom Ai ai Isso foi bem longo Ainda mais que perdi Ó No meio da guerra Um guri nasceu Bom, valeu aí Para quem assistiu É Aqui foi mais um Valkyrie Chronicle E até a próxima, gente Colossus Obrigado Coitado do neném Descanso nenhum Que esse guri vai ter Claro T T T T T Obrigado.